Salve rapaziada, bom domingo pra todo mundo aí, tamo junto pra mais um vídeo, antes de falar sobre esse assunto bem polêmico que tá repercutindo aí nas redes e nos grupos de palmeirenses, queria lembrar você que é um x-bet parceiro aqui da TV Alviverde, tá? Então, clica aqui no link da descrição, se cadastra, usa o cupom Alviverde, você vai ter o dobro de crédito no seu primeiro depósito, se você colocar 20 contos, você vai ter 40 ali pra ir apostando, beleza? Então, se quiser tirar uma renda extra, vai lá, dá um x-bet, hoje tem campeonato brasileiro, hoje tá jogando aí City West, tá tendo alguns jogos da Premier, tá tendo jogo pra caramba e você pode apostar inclusive em outros esportes, então é o link da descrição, só clicar e ser feliz, beleza? Beleza, então beleza, vamos lá rapaziada, vocês lembram daquele anúncio, daquele anúncio não, daquele vídeo da Leila com o Rivaldo, gerou alguma repercussão e na verdade os indícios eram de que seria o patrocínio do futebol feminino, da Betfair e foi uma notícia que se confirmou, a Betfair agora é a patrocinadora master aí do futebol feminino, um investimento que gira em torno acho que de 7,5 milhões por ano, é bem baixo comparado ao futebol masculino, mas mesmo assim tá entre as maiores parcerias do futebol feminino do Brasil, beleza? Então vamos lá, o que que tá gerando aí repercussão? Primeiro, vamos fazer uma timeline aí dos acontecimentos, no começo do ano, né, a Leila disse que tava buscando uma parceria pro futebol feminino, pra que houvesse investimento, pra que o futebol feminino não puxasse parte do investimento que é feito no futebol masculino, que na verdade era só feito no futebol masculino, né, então dá pra se dizer que a Crefise e a FAM praticamente pagavam por exposição no futebol masculino, porque é ali que ela investia, né, no futebol feminino era um mingana que eu gosto, então no começo do ano tinha saído essa notícia e aí foi caminhando até que chegou esse acordo com a Betfair, então beleza. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês uma notícia que explica um pouquinho como é essa parceria, então ó, tá aqui notícia do UOL, Leila abre mão de exclusividade em patrocínios pro futebol feminino, a presidente do Palmeiras abriu mão de expor as marcas de suas instituições Crefise e Faculdade das Américas em todos os locais do uniforme da equipe feminina do Palmeiras, mais cedo a Cartola anunciou um anúncio, a Cartola anunciou um acordo com a empresa de apostas Betfair, olha só, aqui que é o negócio, ó, o novo patrocínio já garante que o time feminino do Palmeiras tenha competitividade durante os próximos dois anos e torna o projeto autossuficiente sem a dependência de recursos do futebol masculino, como Leila abriu mão de expor suas empresas, homoplata, manga, barra e outras partes da camisa ainda podem ser comercializadas, então assim, a exemplo do que acontece na camisa masculina, aqui tem o Crefisa, aqui tem fã, aqui tem Crefisa, aqui tem Crefisa, aqui tem Crefisa, na barra tem fã, nas costas é a mesma coisa, então ó, como Leila abriu mão de expor suas empresas, a homoplata, manga, barra e outras partes da camisa ainda podem ser comercializadas, ou seja, não tem ninguém pagando por esse espaço, a Betfair está pagando o patrocínio master, que é o patrocínio que fica aqui na frente da camisa. Apesar disso, até a venda desses locais, a camisa ainda terá as marcas de Crefisa e fã nas mangas, homoplata e calção também. Ou seja, o que está acontecendo, de acordo com essas informações, é o seguinte, a Betfair está pagando pelo patrocínio master, ninguém está pagando para usar a homoplata, a manga, a barra da camisa feminina, ninguém está usando, então a Leila vai continuar colocando Crefisa e fã nessa camisa. Opa, eu tirei eu, ao invés de tirar a notícia, eu tirei eu, então aqui está a foto, né, está vendo aqui, ó, os homoplatas, na manga e na barra, tem as marcas Crefisa e fã. E aí isso tem gerado um debate, e tenho visto nos grupos aí, há palmeirenses que defendem que, como ninguém está pagando, não deveria ter, nem a Crefisa e nem a fã, ninguém, apenas a Betfair, porque não está sendo pago, o Palmeiras não está recebendo por isso. Então, é meio que a Leila está anunciando a sua marca dentro do futebol feminino de graça. Há torcedores que defendem que ela deveria passar esse valor para alguns especialistas, para que eles apurassem quanto custa anunciar nas homoplatas, mangas e barras da camisa feminina, para que ela ou pagasse ou abatesse o valor da dívida que o Palmeiras tem com a patrocinadora. Porque todo o dinheiro que o Palmeiras recebe parece que vai para abater essa porra dessa dívida, que não sai nunca da casa dos 120 milhões. Então, por que está sendo anunciado de graça na camisa feminina, já que o patrocínio master agora é da Betfair e não tem ninguém pagando por esse espaço? Vocês estão entendendo mais ou menos qual é a bucha? E aí eu não sei, sinceramente, como é o acordo de patrocínio do Palmeiras com a Crefisa. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Eu não sei exatamente como é o acordo de patrocínio do Palmeiras com a Crefisa, se isso por contrato é legal, pelo fato da Crefisa e da FAN serem patrocinadoras do Palmeiras, se esse patrocínio pode se estender legalmente, sem que haja nenhum pagamento a mais para o futebol feminino, que no caso seria para o Palmeiras de qualquer forma, ou se não, se isso é inconstitucional e esses espaços, como a Leila acabou abrindo mão do patrocínio ao futebol feminino, esses espaços deveriam estar vagos se ela precisa pagar por isso. Eu, sinceramente, não sei. Eu, sinceramente, não sei. Tem que ver a questão de acordo, tem que ver a questão de contrato, mas como tudo é nebuloso no Palmeiras, a gente nunca vai saber. Então, o que eu quero saber aqui, na verdade, é a sua opinião. Você acha que a Crefisa está tomando uma desperta para cima do Palmeiras e deveria pagar por isso e não está pagando? Ou se não, pelo fato de patrocinar o Palmeiras e investir no time, isso dá direito também a anunciar na camisa feminina? Quero saber muito a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Um abraço, valeu e fui. Um abraço, valeu e fui.